Jornal da Manhã Jornal da Manhã Seja bem-vindo, meu irmão Seja bem-vindo, Bruno Fernandes Olá, Nova Metru Boa tarde Boa tarde a todos Todos os ouvintes Que prazer estar aqui de volta, né? É um prazer Que não tem como mensurar Tivemos aqui em 2019 E agora Depois dessa pausa Dessa pandemia Poder estar aqui Esse ano Vivendo esse momento Falando dessa parte, né? Que todo mundo viu Pelo The Voice Vai ser Vai ser muito bom, com certeza Demais E você que tá junto com a gente Na programação Compartilha Faça essa live Chegar em lugares Nunca antes vistos E mandando um grande abraço Pro pessoal que já vai chegando Ali tem o Fernando Santana Ligado aqui com a gente Aqui que é Da família, né? Tem o Diego Moreno Aqui com a gente Na programação Também mandando um abraço Pro cantor Um abraço pro Pra mim Mandar um abraço Pro Diego Moreno E esse é o programa Lometron Então a gente tem essa Eu nunca digo Que é uma Entrevista Eu falo sempre Que é uma resenha E Com o Bruno E Bruno Eu queria já Iniciar os nossos trabalhos Aqui nessa resenha Fazendo Voltando a traço Veio em 2019 Com o grupo Tenta Samba Isto? Isso Vem em 2019 Em outubro de 2019 Tenta Samba Na verdade Nós vamos divulgar O Retrozinho Na época Primeira vez Que nós Pisamos aqui Solos gaúchos E Foi um tempo muito bom A divulgação Também foi muito boa Na verdade As mesmas pessoas Que estão divulgando Anteriormente Quando eu era em grupo Estão divulgando agora O Matheus que entrou Também pra somar Mas O Luiz já tava comigo antes Então Quando a gente Saímos Quando passou essa transição Do grupo Pra solo A gente permaneceu Com a mesma equipe E aqui estamos Graças a Deus Que maravilha E o Bruno Que veio trazendo Amenizando o tempo Aqui em Porto Alegre No Rio Grande do Sul Porque eu vou te contar Irmão Tava um calor absurdo Chegou quando? Chegou na sexta Cheguei sexta-feira Com 40 graus Difícil né Quando eu Desci do Salgado Filho Do aeroporto Tava batendo 29 8 e meia Da manhã Pra gente Tá ótimo né Nós que somos cariocas Agora pra vocês Também tá meio complicado Tá meio puxado Caramba não Tava muito pesado Tava muito pesado O calor aqui E E o Bruno então Que tá aqui junto conosco Eu queria trazer um pouco antes Porque o Bruno Antes você cantou Eu queria Eu tinha essa curiosidade Bruno Que tu iniciou Teus trabalhos Iniciou cantando Que tu é evangélico Começou na Na Diretamente nos cultos A cantar Isso Comecei a cantar com 3 anos de idade As pessoas sempre me perguntam Nossa Quanto tempo você canta Você aprendeu Em aula de canto Em escola de canto E eu sempre digo Que a escola Da minha vida Foi a igreja A igreja Ela Ela tem um trabalho social Muito forte né Você crescendo Numa comunidade Onde as pessoas Não te dão oportunidade Onde o governo Muitas das vezes Não te dá oportunidade Pra você crescer Profissionalmente Ou culturalmente A igreja vai lá E disponibiliza Um curso de música Um curso de teatro Um curso de dança A importância social Que a igreja Seja ela católica Ou evangélica Ela tem De transformar as pessoas Através da arte É muito grande E eu só fui Mais um operário Que foi transformado lá 3 anos de idade Comecei a cantar E No grupo infantil Da igreja E aí foi passando Dos adolescentes Pro jovem E aí quando já fui Já adulto Eu saí No segmento gospel Trabalhava com o backing vocal Pra assim Então ir Pro samba Pro pagode Que massa Que massa E eu queria aproveitar Porque eu confesso pra ti Que eu sou Um fã de música gospel Eu sou muito fã Quem não é né Eu sou muito fã Eu confesso Eu queria que tu Desse uma palinha Pode dar uma palinha Vamos quebrar o protocolo Vamos quebrar o protocolo Estamos aqui pra isso Então vamos lá Quebrar o protocolo Então Bruno Fernandes Aqui trazendo uma música gospel Pra nós Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo Está Acho que nada é melhor Do que cantar isso né Caramba Chega a arrepiar Tempo tão complicado Com essa pandemia Com o número de casas Crescendo A gente saber Que a nossa vida Pertence a Deus E com ele Tudo vai bem né Caramba Bruno A misericórdia Que voz é essa Que voz é essa Mandar um abraço Aqui pro Cristiano Lobos Tá mandando um abraço Pra ti Marcelo Maciel Aqui Um abraço O amigo DJ Marcelo Rafael Cavalheiro Olha o Rafael Cavalheiro Aí junto com a gente Pois é Diz para o Bruno Que nós estamos Na torcida por ele Vamos ver quem mais Aqui ligado com a gente Olha aí A galera do Embaixadores Do Ritmo Rio Pardo Ligado na Rádio Novo Metrô Marco Ramos Ligado com a gente Na programação Da Rádio Novo Metrô Olha Vou falar um negócio Pra vocês Rio Pardo É uma terra Que Sem explicação Que povo acolhedor Povo do Embaixadores Do Ritmo Muito obrigado Por toda acolhida Todo amor Em especial A uma família Que saiu de Rio Pardo E foi me acompanhar Em mais dois pagodes Que eu fui fazer Caramba Saiu de Rio Pardo Foi pra Santa Cruz Saiu de Santa Cruz Foi pra Venâncio Aires Nilmara Potio Um beijo Um beijo pra vocês Roberta Toda a diretoria Toda a escola Embaixadores do Ritmo Foi Sensacional Foi muito bom Que massa A gente vai falar Dessa Dessa tua Dessa turnê Que tu fez aqui Pelo Rio Grande do Sul E eu queria trazer Ainda dentro Dessa linha do tempo Então começou No gospel E aí foi pro grupo De pagode E até chegar No Tenta Samba Foi a primeira banda Foi o Tenta Samba A primeira banda Foi o Tenta Samba Caramba Tenta Samba Foi a primeira Foi Eu fiz um concurso No Rio de Janeiro Esse concurso Era pra Definir Uma melhor voz Ali Da região E Os jurados Era Santa de Sá Raul Silva Do Carvaco Caramba Raulzinho Raul Um abraço Se você estiver assistindo Os jurados É esse Raul Silva Raul que é parceiro Parceiro do Junior Belo Parceiraço Ele sabe desse concurso O concurso Solta a voz Santa de Sá Era o Raul Silva E era Não lembro quem agora Não lembro Ah Mise Palhares Outra cantora também Do The Voice Brasil Que era finalista Naquela época E A votação Era por votação popular Ficamos Durante Três ou quatro meses Toda terça-feira Cantando E as pessoas Através do Facebook E do Instagram Votavam E essa soma de votos Eliminava um E passava o outro Pra próxima fase É como se fosse um The Voice Era um The Voice Só pra internet E aí afinal Ficamos entre Eu e Bruna de Paula Que também é uma sambista Que também passou Pelo The Voice Brasil Em 2019 E eu peguei o primeiro lugar Ela ficou em segundo Aí daí surgiu o convite Pra que eu integrasse O Teta Samba Aí de lá O Teta Samba Gravamos o Retro E viemos pra cá É o Retro Que foi um Foi brabo demais Brabo demais A gente trouxe o EP Pra cá né Junior Belo Trouxemos o EP Pra cá E tocou bastante Aqui na Na nossa rádio E Depois disso Então Depois do Teta Samba Tu veio na carreira solo Só que Veio a questão da pandemia Que foi aonde Surgiu O cantor do trem Isso Veio a pandemia Foi uma loucura Foi uma loucura Porque 2019 Estávamos muito bem Na verdade É até bom A gente ter esse espaço Pra estradecer isso A gente Eu não fiz uma carreira solo Né Quem estava por dentro do assunto Sabe que eu não fui Eu não quis sair Da carreira solo Só que algumas questões Questões essas Que Cabe ao Dono da banda na época Né Continuar ou não E aí ele optou Por Me tirar da banda na época Então Não é que eu saí Pra fazer É até uma coisa interessante Porque tem muita gente Que fala assim Ah muitas vezes O cantor quis sair da banda É mais dinheiro Se você soubesse O quanto a gente trabalha Você não tem noção Mas eu acredito Que tudo É permissão de Deus Sabe Até o fato dele Ter me Me retirado da banda Na época E Eu ter ficado Carreira solo Eu consegui fazer Né Algumas coisas Antes da pandemia Já tinha gravado O EP Só que a pandemia Ela Pelo menos no Rio de Janeiro Eu vi lá Maximizar tudo De uma forma muito severa A ponto de você Não ter lugar nenhum Pra tocar E ficou muito complicado Ficou muito complicado Porque Um evento que você fazia Né Pra no máximo 50 pessoas 100 pessoas Já era considerado de risco E aí Às vezes a polícia chegava Te multava Multava o dono Do estabelecimento E aí Tinha que fechar E No Rio de Janeiro Eu vi que Foi muito complicado Mas no Rio de Janeiro A questão de eventos Ficou muito latente Então A gente A gente viu Muito músico Aposentar Né A função Vender o instrumento Eu mesmo Foi um desses Eu saí de De cantor Eu tinha acabado De gravar um EP Minha mulher Tinha que estar de prova ali A gente pegou biscoito Pra vender De porta em porta Caramba Caramba Entendeu Aí Acabou Acabou a fase De a gente vender os biscoitos A gente começou a Tentar fazer casamentos Cantando em casamentos Mas aí Teve uma época Que até os casamentos Também foram cancelados Porque Devido ao número de pessoas Falei Cara A gente vai ter que fazer Alguma coisa Pra Né Tentar Amenizar Esse Esse fato E aí Um amigo meu Se você estiver vendo Quero dizer a você Que eu te amo demais A gente Quase não tem se visto Porque ele agora Virou pai Né Ele veio ao Salvador Te amo demais Obrigado por essa oportunidade Ele me levou pro trem Ele falou assim Cara Vou te levar num lugar Onde você vai poder cantar E você vai ter essa oportunidade De cantar E levar um Dinheiro pra casa Falei Aonde? No trem Inusitado Falei Cantar no trem Salvador É no trem Cara Mano Tu nunca mais vai passar Por estar passando aqui Pelo menos 20 reais Tu vai conseguir Te prometo que Até 20 reais Tu consegue Ele tá falando Sério Se eu tô Aí tudo bem Saímos Naquela época Da pandemia O transporte público No Rio de Janeiro Ele tava passando Por muitos problemas Porque As pessoas não queriam Andar em coletivo Né? Então Ou pagava o Uber Ou fazia home office Então os trens Estavam muito vazios Na época Então E a gente Metendo a cara Na coragem Sem vacina nenhuma Na época Não tinha vacina Vamos pro trem Eu com meu chapéuzinho Com caixa de som Ele com o violão dele Começamos a cantar Foi a ideia Foi a ideia Foi a ideia Foi a ideia mais louca Que eu já tive Que eu já aceitei Na minha vida A proposta mais louca Mas a proposta mais Mais bem sucedida Ao mesmo tempo Sabe? Eu recebi muito apoio Já teve dias Né? Eu tenho a menor vergonha De dizer isso Que eu cantei de Seis da manhã Seis da noite E eu só consegui Trinta reais Já teve dias Que eu cantei De três da tarde Até nove E consegui Trezentos reais Você saber viver Com muito E com pouco Ao mesmo tempo E você sem saber O que vai ser do amanhã Lembrando aqui No Rio de Janeiro A função de artista Né? De transporte público É proibida por lei No Rio de Janeiro Você consegue cantar Em praça Praça pública Você tem essa lei Que te garante Em praça pública Mas dentro dos transportes Públicos é proibido Então Por diversas vezes Você tem que No metrô Por exemplo Você tem que Assim que você Vem com segurança Pega a sua caixa O seu equipamento Sai correndo Como se fosse um bandido Não é Você tá só fazendo Tua arte ali Então são questões Muito complicadas Que as vezes as pessoas Né? Olham E não tem a menor ideia De como funciona Mas é muito complicado Muito 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 Sai da Duas horas de entrevista Caramba É porque Tô falando agora Aqui pra gente Chega a passar um filme E a gente acaba vivendo Essa história junto contigo E a gente sabe Que realmente É uma situação Bem complicada A gente sabe Que não é fácil E por muitas vezes Eu peguei Já te acompanho Faz um tempo já E vi Eu falei Mano Cara é louco Fazer isso no trem É louco Porque a gente imagina Aqui em Porto Alegre Tem o metrô também E tem artistas também Que fazem isso E volta e mexe E você tem que parar A arte deles Pra poder sair Agora tu imagina Eu não tinha noção Só que era essa Que tu chegava Seis horas da manhã E ia embora Seis horas da tarde A gente sabendo que Dentro de uma pandemia É muito complicado E o que tu passou Realmente dá pra dizer Que tu entregou Nas mãos de Deus Né? Entregou nas mãos de Deus Que a gente nunca sabe O dia de amanhã Não, Ed Eu entreguei tanto Mano Que assim Eu não peguei nada Esse tempo todo É muito louco A gente assinou Um contrato Na época Com a Globo Com a Universal Que se Fossemos infectados Pela Covid Ou pela influenza Nós poderíamos Ser eliminados E assim Eu falei Cara Sem dúvida Eu vou pegar Porque Eu tô todo dia No transporte público Não é uma questão De só usar máscara E de passar Alquim gel É questão do contato O trem é cheio Todos os dias Minha mulher sempre falava assim Você não vai pegar Fica tranquilo Amor, presta positivo Você não vai pegar E cara Não peguei nada Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus É Porque não tinha A gente se viu Num momento Que a gente tem família Tem filhos E foi muito complicado E saber Que tu conseguiu Perseverar No meio Dessa questão É saber Que realmente Tu é um abençoado Que tu Tem muito Pra nos trazer Ainda Muito pra nos ensinar Mas Trazendo isso Eu tenho o Lailton Aqui junto com a gente Um abração Pra esse baita cara Lailton ligado Com a gente Aqui na programação O Alexandre Andrade Bruno é brabo demais A Vera Santos Aqui também Ligada aqui com a gente Na programação Falando que Que voz é essa Canta muito Tem o Marcelo Maciel Eu curto muito o Bruno E E show Cantar E é show Cantar muito Parabéns Você e a Rádio Nova Metrô Tem a minha mãe Aqui vendo também Minha mãe Tá sempre ligada aqui Com a gente Na programação Mandar um beijo Pra Guacira Rossani Ligada aqui conosco E o Cris Fraga Falando Um grande amigo Que fez sucesso Sempre Bruno E Bruno Voltando agora A A essa parte Onde que foi pesada Onde a gente Se reportou A tua história Obviamente Por mais que a gente Tenha uma questão De empatia E altruísmo A gente não tava ali Junto contigo Pra Pra saber O que tu passou E na entrevista Que tu deu pra nós Então Contou pra nós Que foi tua esposa Que te escreveu No The Voice Então E quando Tu sabia Que ela tinha escrito Ou simplesmente Ela escreveu E falou Agora é tudo contigo Negrinho Vamos embora Como é que foi Ela é doida Ela tá aqui Te amo Tá Doida Então Foi muito louco Porque assim Quando Toda edição Anterior Pra ela acontecer Ela tem que ter As inscrições E Quando o programa Tá passando O atual Pro próximo Eles fazem um anúncio Inscrições abertas Para a próxima Temporada Do The Voice G-Show Barra The Voice Brasil Faça sua inscrição E eu tava no trem Esses dias Nesses dias Quando isso aconteceu Cheguei cansado Demais Falei Vou tomar um banho Vou dormir Pra mãe acordar cedo E pro trem de novo Ela tá bom Aí fui Deitei Tomei banho Deitei Do nada Ela me acordou Sumiu Preto acorda Falei O que que foi A inscrição vai acabar Falei Do que Do The Voice Falei O que que tem uma coisa A ver com outra Não você vai escrever Falei Não vou Você vai sim Falei Não não vou É como sempre A última palavra É sempre da mulher Fazer o que Ela no The Voice Até porque Eu não tinha a menor noção Que iam me encontrar O meu vídeo Nada Nada Não conhecia ninguém lá Eu achava Na minha Na minha fé É tão pequena Que Você ser uma pessoa Normal Fazer uma inscrição Normal Ninguém vai te encontrar lá Então Falei Cara Não vai Não vai adiantar Fazer isso aí Tenta Tenta Aí Cara Me levantou Viu a base Aí Viu uma luz Branca Na minha Na minha cara Na parede Eu falei O que que você quer Que eu cante Qualquer música Qualquer coisa Aí eu cantei Melhor eu ir Aí eu cantei Melhor eu ir Falei Qual é a minha relação Com a música E Gravei o vídeo Falei Tá bom Gravei o vídeo E agora O que você quer Agora é contigo Agora você vai pegar aqui Vai mandar o vídeo Pra lá Já foi a inscrição Falei Eu vou fazer Mas não vão adiantar Não vão encontrar Meu vídeo Ela Eu só preciso Que encontre O seu vídeo Porque o resto É com você É mano Eu vou encontrar Meu vídeo Então acho que Uma porção de gente Acho que vão Pegar o meu vídeo Vão ver Isso foi em outubro Do ano passado Estamos retrasados Perdão Quando chegou em Abril Eles mandaram e-mail Pra mim Caramba Não tava nem Guardando mais Nem tava esperando E toda vez Que passaram as coisas De devolves Falei É amor Não rolou não Chamaram a gente não Foi em abril Mandaram e-mail pra mim Aí eu falei Cara Isso deve ser trote Isso deve ser trote Falei Isso aí deve ser trote Alguém deve estar sabendo Entendeu Porque eu não contei pra ninguém Não contei pra ninguém Ela falou pra mim assim Vamos guardar esse segredo Eu falei Vamos Não conta pra ninguém Eu também não vou botar pra ninguém Eu vou Vou orar Vou falar com Deus Pra que eu ache em teu vídeo E eu tenho certeza Que quando acharem em teu vídeo Vão te chamar Falei Tá bom Aí fizemos As regionais Que a gente chama de seletivas regionais Fizemos tudo por chamada de vídeo na época Por causa da pandemia Fizemos quatro seletivas E cara Eu só fui acreditar Quando eu tava falando de voice Quando eles me ligaram Falando assim Então Você amanhã Vai pro hotel Ficar em isolamento Nós vamos na tua casa Fazer o teste de covid Dando negativo Você já vai com a gente Pro hotel Porque na segunda-feira Você vai gravar Os altos das cegas Eu só fui acreditar Nesse momento Das seletivas Até altos das cegas Durou mais ou menos Dois meses E eu tava fazendo todo o processo Falei Cara Não vão Não vão Não vão me aprovar Só aquilo que eles estão esperando Ainda mais que depois Quando eles me perguntaram Você tem cantado onde atualmente? Foi no trem E eles não conheciam Não sabiam que tinha gente Que cantava no trem Ah no trem? Como assim no trem? Aí eu falei Ah Estou cantando no trem Totalmente Expliquei tudo Você tem como provar isso? Porque quando você assina o contrato Você tem que Informar que as informações São verídicas Eu falei Eu tenho Só você me manda no Instagram Ou só você lá Você entrou amanhã Você vem todos os dias Lá no centro do Brasil Aí eles Ficaram loucos Com essa história aí Aí eles me chamaram mesmo Quando eu cheguei lá no hotel Foi muito interessante Assim que eu cheguei no hotel Tinha muita gente Que é convidada pela emissora E aí numa roda de conversa assim A gente conversando Eu falei Falei Aí tu veio de onde? Ah eu Meu namorado é amigo do produtor Que me levou e tal Falei Pô que legal E você? Ah eu fiz um teste Na escola de música E aí me levaram Pra cá Falei Pô E você? Falei Eu fiz inscrição mesmo Eu Eu fiz inscrição É Me chamaram E eu tô aqui Então assim Eu Eu levo essa experiência De voz com Muita alegria Porque Foi uma porta que Que Deus abriu pra mim Pra que eu Retomasse a minha carreira Sabe Sentir que a pandemia Ela tirou um pouco Ela tirou um pouco A nossa autonomia Sabe Ela tirou um pouco Isso da gente A gente tava falando Isso agora há pouco A gente teve Essa turninha aqui no sul E Foram quantos shows cancelados? Dois né? Três Quatro cancelados E um remarcado Pra essa semana Por causa da pandemia Então a pandemia Ela tira um pouco A nossa autonomia Sabe E eu senti que Estar no The Voice Me deixou de volta No game Sabe Eu pude conhecer Pessoas novamente Pude voltar A cantar Pude voltar A estar aqui Sabe No Rio Grande do Sul Então é uma porta Que jamais Vai esquecer Cara Demais Demais E é impressionante Como a gente Entra pra dentro Da história do Bruno E se sente Como estivesse junto lá É demais Mandar um abraço Pro pessoal Que tá tudo ligado Aqui com a gente Na programação Mandar um abraço Pro Alexandre Sempre Ele sempre Foi E agora O melhor E sempre E agora tem um fã Aqui o Alexandre Falando que é teu fã André Dias Ligado com a gente A Tainá Souza Ligado conosco O meu advogado Cleiton Alves Ligado aqui com a gente Que grande Zé Ótima entrevista Abraço Sempre juntos Eu tenho um advogado Que tá sempre comigo Porque agora Tô pegando mais leve Agora eu pego um pouco Mais leve Mas é sempre bom Ter um advogado junto Porque eu tenho O dom da palavra Tem coisas que não dá Pra Eu acho Bruno No meio de tanta injustiça Que a gente vive no Brasil A gente é Nós somos sobreviventes E tu é um dos nossos Representantes Então Eu que tenho O veículo de comunicação Do meu lado aqui Eu boto a boca No trombone mesmo É isso Como tu Como tu te expressa No meio da arte E traz pra nós Essa esperança De boa nova As boas novas Mandar um grande abraço Pra todos Ligadinhos aí E depois eu vou fazer Essa pergunta aqui Agora em seguidinha A gente tá vindo Pra Rio Pardo Ó o fãs do Bruno Fernandes Aqui o pessoal Que é André Dias Ligado com a gente Na programação Falando aí que são fãs E eu queria que tu trouxesse Pra nós Bruno A música Que o pessoal Virou a cadeira pra ti Claro Eu queria que tu Cantasse pra nós Uma palinha Minha estranha loucura É tentar te entender E não ser entendida É ficar com você Procurando fazer Parte da tua vida Minha estranha loucura É tentar desculpar O que não tem desculpa É fazer dos teus erros Um motivo qualquer A razão da minha culpa Eu acho que paguei Um preço por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto fez Ou tanto faz O que não tem desculpa Magoando pouco a pouco Me perderam sem saber E quando eu for embora E quando eu for embora O que será que vais fazer Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta do negão aqui Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Caramba, velho Caramba, Bruno Foi assim, foi assim E quando viraram a cadeira, Bruno Quando começou a virar As cadeirinhas pra ti Aí tu falou Aí vinha um palavrão, né? Zé, eu achei que ninguém Vinha de cadeira pra mim Foi um milagre pra mim Eu falei assim Falei dentro do hotel Falei, Deus Primeira pessoa que virar Tá tudo certo Eu tô no time Porque acho que ninguém Nem vai virar pra mim Porque é muito louco, Zé Você acha que você E isso é bom pra gente Que é artista, né? Eu falo uma coisa E eu sempre repito isso A gente não precisa provar Nada pra ninguém A gente precisa provar Pra nós mesmos Aquilo que nós somos O ser humano tem uma bobagem De querer mostrar Aquilo que tem pras pessoas E é uma grande Jotice Porque no fundo Ninguém tá nem aí pra isso É só você que tá se importando Com aquilo que você acha Que as pessoas se importam Então isso é muito Isso é muita loucura A gente achar que Ah Eu canto muito Então vou mostrar O máximo que eu tenho Quando você chega Quando você chega no concurso Como aquele Você vê que tem muita gente Cantando mais do que você Eu não tenho a menor vergonha De dizer Que O resultado da voz Pra mim foi surpreendente Porque eu esperava Perder pro Rafael, cara Uma grande voz Sabe Um cara Que canta demais Que também canta samba, né? Tá no sambor Então, assim E a gente até brincava disso Lá Nas bastidores Se eu perder pra você Eu tô feliz Aí eu ficava com ele Se eu perder pra você Também eu tô feliz Então a gente Ficou meio assim Que, nossa Como é que foi esse resultado? Ninguém entendeu O Brasil nem entendeu Era um candidato Que, apesar de ser Muito afinado também Não tinha aquela Aquela torcida Tão grande Como a gente esperava Né? E além disso Também a gente Não imaginava Porque Dentro do contexto Geral Da internet ali A gente já sabia As pessoas que estavam Se dando bem E Por diversas vezes No Twitter No Instagram Era eu O Gustavo Matias Então eu falei Vai ficar entre nós três Então se eu perder Pra um de vocês Eu tô feliz E É muito ruim Sabe A gente não ter Esse tipo de pensamento Porque Sempre tem alguém melhor Que a gente E a gente não tem Que ter vergonha De falar Pô, fulano é muito melhor Que isso aqui Acho que Existe uma palavra Bíblica Que a humildade Procede a honra Então se você Não honra Uma pessoa Que é melhor que você Se você não tem Essa capacidade Você acaba sendo Um grande babaca Porque Você só vai olhar Pra si mesmo Então quando eu fui Lá pro palco Falei Se um virar pra mim Eu tô feliz Um Só preciso de uma pessoa Que vai ficar no game Se uma pessoa virar pra mim Eu tô muito feliz Cara Aí veio a Cláudia Depois veio a Isa Depois veio o Lulu Falei Cara O Lulu tá virando pra minha cadeira Eu não acredito Então quando As cadeiras viraram Pra mim E eu acabei De cantar a canção Falei Cara Falei Pô, é possível Então Foi mais emoção Do que qualquer outra coisa De verdade O virar as cadeiras Pra mim Que assim Lá não tem aquele barulho Que você vê na televisão Pá Não tem Vira as cadeiras E você não tá nem percebendo Eu tô cantando Quando eu vi uma cadeira virar Falei Gente, já viraram pra mim Que legal Então é É você estar de volta No game Sabe Quero você Quero trabalhar com você E E foi só alegria Foi só alegria pra mim Cara Demais 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 Você é louco Canta muito Joel Trindade Cantor Joel Trindade Aqui com a gente Na programação Da Rádio Novo Metrô Manda um abraço Pra Jean Vargas Zé Dia do meu aniversário Marcante demais Aqui tá Jean Vargas falando Aqui pra gente Um abração Mano Um abração Vamos se ver de novo Nilmar aqui também Junto com a gente Super Bruno Cara do bem Que amei conhecer Tá aqui ligada Com a gente Na programação Muita gente ligada Com o cantor Bruno Aqui nos estúdios Da Rádio Novo Metrô Eu não sei Se eu chamo ele De apenas Cantor Bruno Se eu chamo ele De cantor Bruno Cantor do trem Se nós chamamos ele De finalista Do The Voice Eu vou chamar De Bruno Fernandes De Brunão E ele tá aqui Junto com a gente Aqui no Rio Grande do Sul Fazendo uma mini turnê Que a gente vai falar Em seguida Porque eu tenho Eu sou curioso Porque eu já conheço Tua história Eu não posso Deixar de falar nunca Porque eu acompanho Depois que eu vi Tu nos trens Cara Esse cara é louco Fazer um negócio desse Eu acabei ficando teu fã Então te sigo Bastante tempo Já não é de agora Não é de agora Já que eu sigo E Eu queria Porque eu me boto No teu lugar Eu queria saber O que que mudou Na tua vida Profissional Depois do The Voice O que que As mudanças Eu sei que Obviamente teve Uma Uma guinada De 300 e Todos os graus Na tua vida Mas o que que foi Mais marcante Assim pra ti O que que tu percebeu Assim de De mudança Assim drástica Na tua vida Na questão Tirando Seguidores Seguidores Vieram muitos Mudou muita coisa Muita coisa É Só que assim Tiveram coisas Que foram latentes Né Por exemplo Hoje as pessoas Os artistas Do trem Me veem como alguém Que Cara É possível Eu vou fazer Minha inscrição No The Voice Também Todos os artistas Já fizeram As inscrições E eu torço Pra que Eles consigam O mesmo espaço Eu consegui Outra coisa Que mudou É Foram As pessoas Do nosso segmento Né Disponíveis A me ajudar Né Eu Acabou o The Voice Dia 23 Eu Fizemos a live Né Com a Cláudia E tal Cláudia também Muito obrigado Minha técnica Por me ajudar Tanto Ela falou pra mim Assim Eu quero que eu Estar com você Dia 28 De dezembro Falei aonde Na Marina da Glória Marina da Glória É a zona sul Do Rio de Janeiro Falei tá bom Vambora Ó Vou pegar o teu contato Depois Me deixa conversar A gente vai armar direitinho Falei tá bom E aí Fomos lá Cantei com a Cláudia Leite O marido da Cláudia Me apresentou Eduardo Eduardo Seco É um grande Empresário no ramo de eventos Do Rio de Janeiro E ele me apresentou A Ludmilla também Então assim É Eu fico feliz Porque Foram Pessoas Me levando A pessoas Né Quem vê no Instagram Eu tô cantando Com a Ludmilla Cantei com a Cláudia Leite É Tixi com a Glória Com a Glória Groove também Não imagina Que foram pessoas Que se disponibilizaram Sabe A me levar Outras pessoas No dia mesmo Que eu perdi Perdi não Que eu fiquei em segundo lugar Pra quem perguntou Eu fiquei em segundo lugar No The Voice Não mostra as porcentagens Não mostra Isso era uma briga Eu nem quis comentar nada contigo Porque Porque eu vou te confessar Eu fiquei revoltado Eu fiquei revoltado Quando deu o resultado final E eu fui direto Ali no Instagram Na página do The Voice Tinha muita gente sentada o pau E falando Exatamente isso Eles falavam Por que eles não botaram a porcentagem Tem a porcentagem Eles te mostram depois Fiquei Perdi por um décimo Nossa Por um décimo E assim que eu cheguei no hotel O Andrews Apesar do Tio Sinho Né Da GH Music Entra em contato comigo também Agradecendo por ter levado o segmento Me convidou pro show do Menos é Mais Fui até o show do Menos é Mais Os homens me recebeu de uma forma Tão carinhosa Recebi a mensagem do Boris também Opa Fui até o Boris Almocei com ele Então assim São pessoas que Sabe Baica Baica me falou uma coisa que Eu gravei até hoje Se ele estiver vendo também Um beijo pra você irmão Ele falou pra mim assim Nunca vou esquecer isso Se você ganhar o The Voice Você tem um amigo Se você não ganhar o The Voice Você tem um irmão Aquilo que você precisar cara Você não ganha o The Voice Você me procura Então tem Sabe Foram pessoas que foram Se disponibilizando E eu acho isso tão incrível Porque Pique Novo me recebeu Na Barra da Oceane Eu vim pra cá Na sexta-feira Na quinta Eu cantei com o Delcio Luiz Na Barra da Oceane Sabe Delcio Luiz Dona Alba A esposa dele Me trataram de uma forma Tão Nos trataram né De uma forma tão Tão maravilhosa Sabe Depois que eu cantei a canção No desafio Eu Mandei pra ele em direct Eu não tinha contato Com o Delcio Luiz E aí ele me respondeu Falou assim Nossa Como foi lindo você cantando Tudo por direct Como foi lindo você cantando E tal Falei Eu vou fazer uma outra Homenagem pro senhor Que era a canção O bem Que é dele Do Alindo Cruz Também E Quando eu cantei O bem Eu pude ter a alegria De saber Que a Dona Babi Tava assistindo também Aí recebia A mensagem Da Dona Babi Aliás um beijo Pra família Cruz Beijo pra todo mundo né Arlindinho Flora Família Cruz Em peso Torceu por mim Então assim Ao longo da caminhada Do The Voice Brasil Muita gente se disponibilizou Sabe Não só pela minha história Porque Eu poderia Cantar Mas Cantar qualquer outro tipo de música O que eu achei muito claro No The Voice Era o seguinte Eu vou levantar A bandeira que eu carrego Eu não quero cantar Outro tipo de canção Teve uns contrapontos Teve Cantei Andamás Gual Costa Cantei MD Motivos Mas me demotivou Na canção que eu queria cantar Pela homenagem Que eu queria fazer a Tim Maia No final de tudo Mas O meu repertório Foi muito respeitado Porque eu Fiquei ao pé disso E o meu produtor Que é o Maurício Oliveira Do The Voice Beijo Você também é Maurício Me respeitou muito Cara Então assim Nunca se viu Alguém cantar O bem No The Voice A proposta Além de o bem Era O show tem que continuar Olha isso Quem mais cantou Isso no The Voice Entendeu Desafio já foi cantado Lá Para um outro cantor Mas O E também O William Kessler Também cantou Desafio Mas Samba Samba mesmo Era muito difícil Muito difícil Então eu consegui Colocar o bem Sabe Consegui colocar Estranha Loucura Consegui colocar Você me vira a cabeça Foi muito bom Para mim Então As coisas mudaram Conforme O trabalho Foi acontecendo No The Voice E aí O povo do Samba Me abraçou Aí o Boris Me procurou Para a gente almoçar O Samba junto Aí o Pélcio Luiz Me procurou Para cantar com ele Foi assim Que as coisas Foi com o Alduzão Também Me tratou super bem No show dele A gente cantou junto Vitinho Vitinho foi o primeiro A me convidar Para cantar com ele Então assim As coisas foram acontecendo Conforme o trabalho Foi evoluindo Do The Voice Conforme Eu fui cantando E as fases Foram passando Aí sim O povo do Samba Foi Melotando mais E Foi só uma alegria Que massa Que maravilha Que maravilha Mandando um grande abraço Para todo mundo O Dinei Daniel Que está aqui ligado Com a gente Daniel Esse Brinca de Cantar Parabéns Está aqui ligado Conosso Na programação Obrigado pela audiência Adelina O André Dias Vamos ver quem mais Está ligado aqui conosco É a Jan Muita gente ligada Aqui com a gente Bruno E eu imagino Também que além disso Veio a questão Do Da integração De quase Rio Grande do Sul Te abraçou de uma maneira Que nem eu tinha falado Para ti Absurdamente E afora Muita gente Que tu teve que virar Blogueiro Porque eu estava te acompanhando Nas redes sociais Já em seguida Já saiu Começou a chegar Lanchar em casa Já fazendo promoção Que eu fico louco Aquele churrasco Churrasco na caixa Churrasco na caixa Que eu fico louco Vendo aqui dali Como é que foi Essa virada Para ti Essa questão agora De blogueiro Porque agora Agora o Bruno Fernandes Está no outro patamar Eu não sei o que é fazer A compra já tem um mês Que delícia Te juro Não sei o que é fazer A compra já faz um mês É muito louco Porque Há três meses atrás Você está cantando no trem Para garantir O dinheiro do gás Cara A vida do pobre Ela não é fácil De jeito nenhum Nunca foi Já teve uma vez Que eu fiquei todo feliz Ela é Testemunha disso A gente Eu tinha um planejamento Quando eu cantava no trem De fazer um valor No máximo Na primeira semana Né E aí Juntar o máximo Que assim Somos cinco na minha casa Eu Minha esposa Nossos dois filhos E meu cunhado Que é especial E a gente tem a tutela dele Então assim Para cinco pessoas É uma compra enorme Né Então eu juntava um valor No máximo até aí Novecentos reais Né Fazendo todos os dias Doze horas por dia O trem Para fazer aquele valor Cara E eu fazia a compra Eu ficava muito feliz Porque Falei Bom Fiz as compras Agora vamos pagar as contas Mano De ligar o fogo Não tem gás É o gás É o gás O gás Eu acho que é o maior inimigo Do pobre Eu fiz as compras E agora Acabou o gás Eu tenho que voltar Para o tempo Para morar Para morar aqui No Rio de Janeiro Para morar aqui No Rio de Janeiro Entendeu? Uma proposta Para Cantar Né Com o escritório Sem contar As propostas Que eu recebi No Rio de Janeiro Então As coisas mudaram demais E se você não tiver A cabeça Né Se você não tiver A consciência E saber Que não Cara Isso aí É só Pelo fato Da fase A gente tem que trabalhar Para manter o ritmo Você pira o cabeção Então É uma coisa que Eu tenho muito Na minha cabeça Sabe As coisas Passam Se você deixar Passar Mas se você Trabalhar Elas continuam E você vai Continuar Tirando proveito Daquilo Que você Plantou Há muito tempo Atrás Eu não me iludo Com nada disso Sabe Eu acho Que tudo é muito Passageiro Se você não der valor Se você não trabalhar Se você não correr atrás Hoje As pessoas Enviam as coisas Para a minha casa Porque sabem Que eu tenho 33 mil seguidores Mas o meu engajamento É de 210 mil contas Eu botei isso Uma vez Nos stories Porque uma pessoa Falou Que Você compra Seguidor Que não sei o que Eu fiz Eu fiz Só para mostrar Para a pessoa Que isso era real Depois que Eu peguei Esse insight Do instagram Botei nos stories Veio as pessoas Começar a me oferecer As coisas E eu não sabia Quanto que eu cansava De gente Comecei a saber Depois Que eu fui Começar a estudar E ver essas coisas Então Tudo é É uma troca Eu te ofereço Meu produto Você divulga Para mim As pessoas Compram mais coisas Entendeu Agora A gente está indo Para Pelotas Daqui a Três dias Porque Eu estou Assinando também Com uma marca de roupa Então tudo isso É Para vocês que são Plus size Aí Querem Já tem Ah Então Já tem a barbearia Aqui Nova arte Daqui a pouco Eu vou para lá Então assim Tudo isso É uma questão De troca Tendo essas trocas E Vamos aproveitar Esse tempo Vamos trabalhar Para manter Essas trocas O churrasco Na caixa Quando você for No Rio Vou levar Para você Graças a Deus Fazer questão De ir na minha casa Não esquece Não, jamais Fazer assim Parabéns Ele representou Daniel Mensa Que é um baita cantor Aqui também De Porto Alegre Boa tarde Meu amigo Forte abraço Um abraço Para o Bruno Um dos melhores Cantores do Brasil Que isso É E eu queria trazer isso Depois Sabe o The Voice Cantou com essas feras Cantou Com a Claudinha Leite Com a Ludmilla Junto com Tantos outros artistas Mas o primeiro show Que tu faz A primeira Evento Dá para dizer Uma turnê Fora do Rio Grande Do Rio de Janeiro Foi o Rio Grande do Sul É Primeiro 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 foi esse E veio então Na sexta-feira Para cá Eu queria saber Como é que foi Essa tua Chegada aqui No Rio Grande do Sul Para te saber Como é que realmente Estava o Rio Grande do Sul Te abraçando Como é que foi Para ti isso Não tinha Não poderia ser Outro lugar Sabe Zé A gente Desde Quando Eu entrei Para The Voice As As torcidas Maiores torcidas Era do Rio de Janeiro E do Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Porque Só tinha eu De Carioca Carioca mesmo Tinha gente do interior Mas só tinha eu De Carioca Lá do Rio de Janeiro Da Zona Oeste Do Rio de Janeiro Porque a Zona Oeste É uma área Juno que O trânsito Está lá direto Sabe A Zona Oeste É um lugar Onde tem Muita gente rica E muita gente pobre Ao mesmo tempo Então São níveis Discrepância total Então A Zona Oeste Do Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Em si E o Rio Grande do Sul E no Rio Grande do Sul Recebi um apoio Tão grande Mas tão grande Que as pessoas Falavam assim Cara Vem pra cá E a gente já tinha Planejado uma turnê Eu e o Luiz Fernando Antes da pandemia Mas com a pandemia Tudo Deu Uma trava Muito grande E aí A oportunidade Foi o The Voice Falei Luiz Vamos esperar O The Voice acabar Acabou o The Voice Nós vamos O Rio Grande do Sul Já entrei em contato Com os contratantes Não Já tem gente querendo Tem muita gente querendo Então É uma coisa que O Matheus Fala muito E eu fico Agradecido A Deus E espantado É que Mesmo eu não tendo Um EP já pronto Feito Não teve dificuldade De vender meu show Isso é muito bom Cara Porque Eu tava na televisão Durante esses três meses E Não cantando autorais Cantando música De outras pessoas Porque A regra era essa E Me olhando na televisão Viram Gostaram do que viram Na televisão Teve casa Que eu nunca toquei Que eu toquei Esses dias Agora Tem casa Que eu tô retornando Por exemplo Amanhã Eu tô retornando Pro Boteco Exportação Opa É um lugar Que eu já conheço Que eu já tinha cantado Em 2019 Mas teve casas Que eu cantei sábado Agora Que eu nunca Não tinha ciência Pessoas novas Que me viram Através da televisão Me contrataram Já de cara Então Essa aceitação Foi muito boa Sabe Eu sei Que as coisas No Rio de Janeiro Elas estão andando Estamos fazendo show Vamos fazer um evento Em breve Tem muita coisa boa Pra estar acontecendo No Rio de Janeiro Mas O retorno aqui Pro Rio Grande do Sul Tem sido muito significativo Pra mim Porque ia muito Retornar aqui Muito Sabe Quando você Vem Estar num lugar Mas você Ama tanto um outro Que você vive Com a cabeça no outro Então A minha esposa É de prova Meu celular Tem o Tem o Jornal Pode falar aqui Pode Temos zero hora Caramba Eu vejo temperatura daqui Ao invés de lá Tanto que quando ela For fazer a mala Eu falei Amor não precisa fazer Mala pra frio Bota o biquíni Bermuda Porque tá calor Tá calor Eu falei Amor acompanha tudo lá Então assim Eu sei de tudo O que acontece aqui É um lugar E eu digo isso Com a maior tranquilidade Daqui a um tempo O meu desejo É morar aqui real Entendeu Eu sei que vocês amam Rio de Janeiro Mas cara Eu me sinto tão Em paz Acolhido Sabe E eu vejo Rio Grande do Sul Um lugar maravilhoso Tanto pra fazer música Quanto pra se viver A qualidade de vida aqui É muito linda É muito boa Então voltar pra cá Cara Foi Como primeira turnê Foi É entrar Com o pé direito Sabe Quero voltar mais vezes Já estamos aí Já pretendendo voltar Antes do primeiro semestre Acabar Já com o lançamento Com coisa nova Vamos começar com o Juno Que daqui a pouco Tem coisa boa Opa Opa Um abraço pra Lua Belinha Junto com a gente Boa tarde galera Projeto Carinhoso Ligadinho Mandar um abraço pessoal Do Projeto Carinhoso E tem o Bruno Aqui A Gabi Silveira Bruno queridão Que prazer imenso Em te conhecer Exemplo de humildade Carisma Aqui em Rio Pardo Embaixadores do Ritmo Já estamos com saudades Sucesso Sucesso Sempre pra você Merece muito Vim morar no Rio Rio Pardo Mandou a Nilmara Rio Pardo Vai ser o centro das coisas lá É uma casa em Rio Pardo E a agenda de shows Quando é que tu Tem mais eventos Então amanhã Então boteco de exportação Com o Zico Amanhã tem o pacote do Zico Boteco de exportação Quinta-feira Meu povo de pelotas Que eu tô com muita saudade Lá no João Gilberto E quinta-feira E de quinta até sábado A gente vai fazer muita coisa Em pelotas Acompanhe nos stories Vamos gravar audiovisual Opa É Vamos gravar Um grupo pra climatizar também Então se preparem Sábado Temos Caxias do Sul E aí De domingo pra Segunda Já vamos estar indo pra Santa Catarina Onde vamos encerrar a turnê lá Caramba Lá em Balneário Caramba Balneário Um pessoal de Santa Catarina Ligado com a gente Fiquei ligado Esse homem tá com a agenda cheia Chegando lá E não sei se volta pro Rio Depois né Bruno Porque do jeito que tá aqui A gauchada O pessoal do Sul Deus te ouça Vambora Esse é o cantor Bruno Fernandes Com a gente na programação São 16 horas e 10 minutos Contou Resumiu aqui um pouco da história pra gente E É difícil a gente não se emocionar E se arrepiar Porque a gente sabe que Independente da vida do brasileiro Eu gosto sempre de dizer isso A gente já nasceu lutando Já né E tu tens Tu tens com certeza Bruno Muito Aqui trazer pra nós Aqui tem muito Tem muito Como é utilizado Na igreja evangélica Tem muito que pregar pra nós Ainda Que nada Porque Tu é um exemplo de De superação né Ainda mais essa questão Dos músicos Que a gente sabe que Hoje em dia De ser músico no Brasil A gente que trabalha na Rádio Nova Metrô A gente tem muitos amigos Do segmento Ser músico do samba e do pagode Já é mais difícil ainda E saber que Tu conseguiu Perseverar Conseguiu prosperar né Nessa Nessa tua caminhada É uma coisa que Deixa uma mensagem muito boa Pra quem tá junto Nessa caminhada Pra não desistir Não dá pra desistir jamais Porque sempre tem uma porta né Deus Fecha uma porta E Deus abre mil Depois pra gente A gente não tem Quando vê A gente não tem nem noção Verdade Ainda bem que tu tem Uma esposa Que Que conseguiu te pegar ali E falar Não Brunão Vamos Porque a gente não podia Perder esse talento né Não pode jamais perder Esse talento Esse talento não podia Ficar perdido aí No meio só dos trens Nada contra o trem Mas a gente fica com Muitos ciúmes do trem Ficar só por lá Não tem como né Não tem como Não teria como Vamos dar um abraço Pro Taco Bell Aqui junto com a gente O Marcelinho Tamborim Tá ligado aí também No Projeto Carinhoso Ligado com a gente Na programação Da Rádio Nova Metrô E eu queria Bruno Que tu trouxesse pra nós aí O que que vem Além de novidades Pela frente Já tem algum projeto Porque deve ter muita gente Te procurando Pra fazer DVD Pra cantar Em tudo quanto é parte O que que tu pode Antecipar Pra gente Que consome Então já antecipei Um pouquinho né Vamos ter o audiovisual Do grupo Pra climatizar Lá em Pelotas Estamos também gravando Material na sexta-feira Né Vamos gravar material Na sexta-feira também Pra internet Hoje Né Vamos nos encontrar Com o resto Do Sente o Clima Opa É Vamos tentar fazer Uma coisa Caramba Cheguei a me arrepiar Agora Agora vem coisa pesada É porque muita gente Caramba Muita gente Na internet Tava falando Nossa você Parece muito com o Guilherme E tal E aí surgiu o convite Da gente Sentar Conversar E vamos ver né Talvez a gente faça Um projeto juntos Vai ser muito Bem-vindo Já tem uma música Engatilhada aí Da gente junto Mas Vamos tentar aprofundar isso Pra que a gente possa Fazer um projeto Bem legal E os fãs Sentiam o clima também Não ficaram tão órfãos Como estão agora né Uma perda Irreparável Eu fiquei sabendo Através Do canal Do Junior Belo A morte dele Tava no trem na época Me senti muito mal Fiquei triste demais Na época Era um cara sensacional Um cara que Eu tive conversas Com ele Sobre composições Relejamos tanta coisa Mas A vida É muito rápida A gente não conseguiu Fazer nada Mas hoje Daqui a pouco A gente vai estar lá Com o Regis A gente vai conversar Bastante Vai trocar uma ideia Daqui a pouco Tô chegando hein Regis Daqui a pouquinho Tô chegando aí Tem gravação de audiovisual Também Já engatilhado É Tem coisas no Rio Também acontecendo O povo do Rio de Janeiro Não fique Não fique filmados Vamos fazer um evento No Rio de Janeiro Estamos programando ainda Provavelmente Vai ser no Capadócia Então Já fiquem ligados O povo ali De Marechal Hermes O povo que curte Pagode do Tiet Capadócia Daqui a pouquinho Vai ser nosso Também E é isso A gente tinha um evento Para cantar Com a Ivete Sangalo Dia 8 Mas Infelizmente Com a pandemia Rio de Janeiro Está sofrendo Muito Muito cancelamento De shows Sabe E Com a pandemia Essa participação Também com a Ivete Dia 8 De janeiro Foi cancelado Seria para o dia 29 De janeiro Mas Devido aos aumentos De casos De influência De covid Voltaram para o ano que vem Infelizmente A gente tem que respeitar Não adianta Mas é isso Tem muita coisa acontecendo Tem audiovisual Tem Música nova chegando Também Daqui a pouquinho Tem evento nosso Aguardem Nos acompanhem As redes sociais Você que não segue ainda Arroba Bruno Fernandes Ponto Cantor Fernandes Com Z Ao invés do S É importante botar Com Z Com Z E olha que eu fiquei sabendo Que a esposa canta também É verdade isso Ela canta Cara Ela canta Sério É o povo de Rio Para que entregou isso aí Olha aí Canta também Canta Caramba Sempre cantou Tem que jogar aqui Está em casa Está em casa Não quer dar só uma palhinha Para nós aqui Não tem ninguém vendo Quenta comigo A programação A audiência Da Rádio Metrô Não é muito grande Não preciso te preocupar Quando eu não puder Pisar mais na avenida Já deu o tom Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar Eu vou ficar O meu pedido final E sabe que canta Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Que maravilha Aquela gosta de ficar nos bastidores É mas vamos ter que trazer lá pra frente Trazer Trazer Já falei Tem que trazer lá pra frente Que demais Que surpreendente Surpreendente Que show Casal de cantores Bom demais O que o pessoal já veio aqui na audiência Já mandando Cara que loucura Que loucura E os filhos Qual a idade dos filhos Não São os filhos do coração Mas são meus filhos E qual a idade deles 20 Lohane 22 Lohane 21 Arthur E cantam também Lohane canta Arthur não Caramba É mas é Uma voz doce Linda Caramba E eu queria O povo vendo os stories Ela cantando Bota aqui nos stories Demais Demais E a gente vai A gente vai terminar Já vai armando aí Que eu quero que tu Eu ia fazer uma homenagem Pra dona Lani Eu queria que tu Em vez de cantar Uma música Que seja sucesso Que tenha tocado No The Voice Nada disso Eu queria que Tu cantasse uma música Que tu canta Em particular Pra ela Que ela goste Essa Essa que eu quero ouvir Em homenagem Porque A gente A gente sempre sabe Que E a velha máxima Por trás de um grande homem Sempre tem uma mulher E a gente Nós do segmento Do Samba e do Pagode A gente tem uma honra De te receber aqui Dentro do estúdio Da Rádio do Metrô Mas a honra É em dobro ainda Por causa da Lani Que segurou Segurou E a gente sabe que Mulher de músico Sofre demais Mano Sofre demais Porque tem uma hora Que o cara não acredita Que o cara chega em casa Brabo Tem uma hora Que o cara chega em casa Estourado Porque não deu tudo certo Como tinha que dar É um carrossel de emoções E se a gente não tem Um porto seguro Em casa Pra poder segurar Essa peteca Brunão O cara pira Ainda mais ela Que trabalha comigo Ela que trabalha comigo Ela sente o rojão Em dobro Porque Tá comigo Cancelou o show Ei Ela é o cara Ai cara Canção pra definir Eu canto muitas pra elas Muitas Então Essa aqui Eu vou cantar Porque ela ama Esse cantor aqui também De manhã Sem te ver Sinto um vazio em mim Por favor me diz Aonde está você Não tem explicação Viver longe de alguém Que é meu céu de estrelas Eu nunca pensei Viver apaixonado assim Mesmo na solidão Eu não aguento mais A dor que está No meu coração Nada 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 vai separar você De mim Não vou desistir Oh Nada Nada vai separar você De mim Não vou desistir Sei Tudo vai mudar Quando eu Te encontrar Meu coração Tem um fogo pra acender O teu amor O meu amor Ela sempre canta Essa parte É isso É isso Demais 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 Brunão Aqui nos estúdios Da Rádio Quero dedicar a você Porque a Elayne É uma amiga Que se tornou Uma namorada Uma noiva Uma esposa Nós sempre fomos amigos E sempre Vivemos de música Há quanto tempo Já entre amizade E até o matrimônio E só de casamento Tem 5 anos 9 né Então assim A pessoa que mais Me incentivou Na vida Com relação A minha arte Ela Então não poderia Não poderia não trabalhar Comigo né Não poderia ser diferente Não tem como Não tem como Não tem como não Mandar um grande abraço Pra todos Que estão ligados Aqui E o Pardo Tá em peso Aqui O Rodrigo Vieira Ele é fera Rio Pardo Já está com saudades Daniel Mensa Cris Fraga Falando Primeiro fã clube De Bruno É em Rio Pardo Mandar um abraço Pro pessoal Eu sei disso Retalho São Miguel Mandar um abraço Lá pessoal Do bloco dos retalhos São Miguel Ligado com a gente Boa tarde Zé E a todos Que estão ligadinhos Aqui na programação Da rádio Mandar um grande abraço Pra todos Que estão ligados Bruno Não dá vontade De parar de trocar Uma ideia contigo Por mim É contigo Até Só 4 e 20 Até a meia noite Trocando uma ideia Mas lembrando que Hoje ainda Hoje a noite Sabe que aqui Eu sempre falo Que o sol nasce Pra todos E eu não tenho Problema de falar Hoje ele vai estar Também na rádio Reação Mandar um grande abraço Pro pessoal Quem é que vai Quem é que vai Entrevistar ele lá O Celo E o Mano Delcio Caramba Mano Delcio Mano Delcio A gente tem o Zezé Aqui na rádio Novo Metrô E lá tem o Mano Delcio Mano Delcio é um Figuraça E hoje a noite A partir das 8 horas da noite Pessoal que não consegui Que quer acompanhar Vendo o Bruno Hoje a noite Diretamente na fanpage Lá da página Reação Vai ter essa entrevista Vindo pela frente Mandar um grande abraço Pra eles Porque é brabo A gente segurar Aqui a bandeira Do Samba e do Pagode Aqui tem que ter Ainda bem que tem A rádio Reação Que tem a rádio Conceito Que tem algumas rádios Que levam ainda O segmento do Samba e do Pagode Porque é rádio FM Bruno Tá complicado FM não quer segurar Não quer segurar A nossa peteca Mandar um grande abraço Ó Partiu o boteco Da manhã do Zico Não querem hoje Tá Mas daqui a algum tempo Eles vão ter que ser Obrigados a nos engolir Vai Vai No Rio tá sendo assim Vão ter que ser Obrigados a nos engolir Não adianta Não tem jeito Ah Brunão Eu vou terminando Pra aqui a entrevista Eu confesso Que eu sou Lá em casa Nós somos Todos religiosos E a gente leva Muito a sério E Depois da nossa conversa Depois eu saber A tua história Eu tenho A gente Eu gosto sempre De trabalhar A gente que é de origem humilde Eu gosto de trabalhar Muito o altruísmo E a empatia E eu falo É muito emocionado Pra ti Porque eu sei Como é que foi A gente consegue Absorver um pouco Da tua história E saber que Mano Não foi nada fácil E que tu seguiu De exemplo Pra muita gente Inclusive pra mim Nessa tua Nessa tua passagem Ali onde que Dá pra dizer Que um caminho De espinhos Até tu conseguir Chegar na glória Que foi Um canal De grande Dimensão Nunca desistir Ter uma pessoa Do lado Onde que tu Traz isso pra nós Ali o tempo Todo da família Então tu carrega Muitos valores E esses valores São Cara São essenciais Pra hoje Nós brasileiros Tem muita coisa Que tem se perdendo Tem muita coisa Se perdendo Eu digo isso Como pai Tenho três filhos E eu converso Muito em casa Que muitos valores Estão se perdendo E tu Além de resgatar Além de levantar A bandeira do samba E do pagode Além de não desistir Tu traz Essa passagem De resgate De família Esse resgate De uma coisa Muito singular Nossa cara E eu queria dizer Pra ti Que por todas as pedras Que tiveram No meio do teu caminho Tudo que tu passou Que seja Hoje em dia Todas as pedras Possam ser pontes Que tu possa Pegar essas pedrinhas Ali Usar como ponte Pra te tirar Um caminho Cada vez mais próspero E eu nunca desejo Sucesso Bruno Juro por Deus Eu não gosto De falar essa palavra Sucesso Porque eu acho Que sucesso Ele é fruto De um trabalho Bem executado E isso tu já Vem fazendo Há muito tempo Tu já é sucesso Desde que tu nasceu Eu tenho uma pessoa Que não tenho Por que não dizer Que tu é uma pessoa Enviada por Deus Pra nos trazer Muitas coisas Que nem eu já citei Vários exemplos E eu me sinto honrado De estar aqui contigo Porque é uma coisa Obviamente já passou Muita gente aqui Dentro da Rádio Nova Metrô Já entrevistei Delcio Luiz Já entrevistei Artistas que estão Iniciando os trabalhos Mas quando eu pego Assim Não são entrevistas São resenhas Com pessoas que tem Muito a agregar Cara Eu fico numa carga Emocional muito grande Eu tava muito Ansioso Pela essa entrevista Pra poder te falar isso Porque cara Tu é uma pessoa Que realmente É um anjo É um anjo Que vem nas nossas vidas De todos os brasileiros E tu salvou Pode ter certeza Que tu deve ter salvado Porque o samba cura E Bruno Fernandes Cura muita gente Com o tom da palavra Com tudo que tu faz No teu Instagram Ali nas tuas redes sociais Que não é só O churrasco na caixa Tem muitas coisas Que tu traz ali pra gente Que tu acaba Nos ajudando Inclusive Eu Eu tenho vários problemas Como todos os brasileiros Chefe de família Tem que brigar Com a questão do gás Tem que brigar Com a questão da luz Tem que brigar Com a função dos filhos Mas é olhar pro lado E saber que tem um brasileiro Ali que passou Com certeza Por coisas piores E não desistiu E tá sempre com um sorriso No rosto Isso é honroso Cara Obrigado Obrigado Por não desistir Obrigado Você tá acabando Com a minha vida Pelo amor de Deus Não cara Alguém tinha que te dizer isso Aqui no sul E te dizer que aqui Cara Rádio Nova Metrô É um porto seguro Velho Pra ti Espero que todas as vezes Que tu vier aqui Pra Porto Alegre Nem que seja pra tomar um cafezinho Comer um pão com ovo Com a gente Eu venho Venho sim Sem dúvida Porque Mano Cara Desculpe o termo Eu posso dizer Porque eu sou Sou de uma outra religião Por mais que eu ame Deus Assim de uma maneira Mas eu vou dizer pra ti Uma palavra só Que quebra o protocolo Tu é foda Certo Eu também digo Tu é foda A tua esposa É foda Obrigado 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 A Nova Metrô é foda Uma gratidão absurda Uma gratidão absurda E eu fiquei muito feliz Quando o Júnior falou Mano Tu vai entrevistar o Bruno O Bruno tá lá no Tá lá no Projac Que eu falei Caraca Ah nossa primeira entrevista Chamada de vídeo né Caralho velho Eu fiquei tão triste Eu falei Que só podia 20 minutos Não Mas velho Por causa do contrato na época Falei cara Eu falei Eu tenho muito pra dizer Eu queria te dizer tudo isso Porque tu é uma pessoa Que a gente quer ter Que quer fazer que nem o Cris Eu fiquei com ciúmes do Cris Que o Cris que é primo Do Júnior Belo E eu falei Mano Ele tá lá no churrasco Lá cara Num samba Samba velho E aí eu falei Cara Eu tenho tanto pra dizer Pra esse cara Porque tipo Cara Eu não sei se tu tem noção Se tu já teve isso Porque é muita coisa Acontecendo na tua vida Eu não sei se tu já deu O start Que tu é uma pessoa Que todos querem seguir Agora velho Tu é um exemplo É um exemplo muito grande Não é só um samba E o pagode Tu é um exemplo De vitória E Muita gente cara Muita gente Te agradece Eu posso te dizer Que eu sou de comunidade Aqui em Porto Alegre E quando souberam Que tu ia estar aqui na rádio Cara Os caras mandaram Muito abraço pra ti Pô Muito obrigado Eu não tenho muito o que falar Bruno Só te agradecer Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço vocês De verdade Agradeço você Agradeço Nova Metrô Agradeço o Júnior A Nova Metrô Ela é muito significativa Pra mim Sabe Porque eu lembro Que Quando Quando eu Tirado do Tenta Samba Na época O Júnior foi Uma das pessoas Que ficaram sabendo Do ocorrido E ele entrou Em contato Comigo Pelo Whatsapp Você quer Dar uma entrevista Você quer Falar alguma coisa Você quer Passar sua Versão Eu falei Não Eu falei Que isso Deixa pra lá Isso aí Ele Não É importante As pessoas Precisam saber Eu falei Não Foi a única pessoa Que se preocupou E aí Quando veio O lance Do The Voice Ele foi uma das pessoas Que me procurou Também Eu te vi Mesmo Hoje No The Voice Eu falei É só eu Ele tá falando sério Eu custei Que não era você Que tava ali Eu falei Sim Você tá aguentando No trem Eu falei Tô E a gente conversou Um pouco Então assim O Júnior Pra mim Vocês A Nova Metrô São aqueles amigos Que a gente A gente sempre diz isso Tem amigo que a gente Não tá sempre junto Mas que se você Precisar daquele amigo Ali Você tem E tem amigo Que tá sempre com você Mas Às vezes você vai precisar E não tem Aquela disponibilidade Pra fazer na hora Então a Nova Metrô É uma rádio Muito parceira E eu Fico muito orgulhoso De saber Sabe Essa parceria Que a gente tem E Fico muito feliz Em poder estar aqui Pessoalmente Com vocês A chamada de vídeo É uma coisa Outra coisa É estar aqui Vendo teu olho Brilhando Vendo A estrutura Que vocês têm Sabe Apertando a mão Do Júnior Como eu apertei Agora há pouco Ali E eu agradeço De verdade Eu não tenho Nada a dizer Sabe Só agradecer A Deus Pela Nova Metrô Pela vida de vocês Peus locutores Sabe Morro de Rio Com Sabará Com Sabará Com Boa Ele é muito interessado Cara Então assim Tem vezes que eu vejo O programa de vocês É Quando tem entrevista Eu já fico aqui Às vezes Às vezes Eu não comento Mas fico vendo Então eu fico muito feliz Em estar aqui É um lugar muito importante Não só pra mim Mas pra todo o segmento Vocês levantam a bandeira Na nossa música Uma música que é tão discriminada Uma música que é tão Sabe Escutei por vezes Algumas piadinhas Você está na zona de conforto Cantando sua samba Cantando sua pagode Mas isso aqui Não é zona de conforto Não O pagode O samba Nunca foi zona de conforto O pagode O samba São canções De resistência São canções Que levam A nossa comunidade São canções Que retratam Nosso dia a dia E eu sofri Isso de respeito E hoje Estar aqui Com vocês Num lugar Onde É um templo do samba E poder falar Um pouquinho Da minha história Me deixou muito feliz Com certeza Esse É um dos dias Mais felizes Da minha vida Porque eu estou aqui Num lugar Onde é tão significativo Contando um pouquinho Da minha história Pra vocês Então Só tenho a agradecer Muito obrigado É nosso É nosso Mantra do povo Desistir jamais Zé Somos prova disso Está aqui Cleiton Alves Aqui junto com a gente Aqui na programação Manda um abraço Aqui pro meu advogado Aqui pra ver se ele Conta Cleiton Alves Cleiton Alves Nosso advogado Está aí ligadinho com a gente Mandar um grande abraço Pra ele Que está aqui Para o escritório E Bruno É difícil a gente terminar É difícil terminar Mas eu queria te agradecer Novamente aqui Quer terminar com música Vamos terminar com música Queria te agradecer novamente Deixar um abraço Pra tua esposa de novo Obrigado Como é que faz Tem ela Tem Instagram Que o pessoal pode Seguir ela Nas redes Pra ver ela cantando Lani Ferreira Ponto Oficial Lani com Y Não Lani com E L-A-N de navio E Lani Ferreira Ponto Oficial Bom, o pessoal pode procurar Tem música dela ali também Tem, tem, tem Opa O pessoal já vai seguindo A dona Lani Pra receber mais informações Obrigado Obrigado por ter vindo Obrigado Luiz Fernando Baita parceira Aqui junto da Rádio Novo Metrô E Ali A Nilmara Olha aí A Nilmara Já botou Ali Lani Ferreira Tá ali Ponto Oficial Tá aqui O pessoal tá ligado Mandar um abraço Pra Nilmara Que tá aqui Ligadinha com a gente Na programação Da Rádio Tá aqui O pessoal tá tudo ligado Vamos terminar então Com música Bruno Vamos Vamos embora Grava pra mim Vamos terminar com essa canção Que é linda E que eu jamais vou deixar de cantar Delcio Luiz Além do Cruz O bem O bem Ilumina o sorriso Também Pode dar proteção O bem É o verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem estende a mão No mundo de armadilhas E pecados Armado e tão carente De amor Às vezes é bem mais Valorizado Amado Endeusado Quem é traidor E o bem Vem pra acabar Com o desamor Se a luz do sol Não para de brilhar Se ainda existe noite E luar O mal não pode superar Quem tem fé Pra rezar Diz amém E ver que todo mundo É capaz Viver no mundo Só de amor e paz Quando faz Só o bem Quando o sol Faz o bem Se a luz do sol Não para de brilhar Se ainda existe noite E luar O mal não pode superar Quem tem fé Pra rezar Diz amém E ver que todo mundo É capaz Viver no mundo Só de amor e paz Quando faz Quando faz O bem Quando faz O bem Que isso Que isso Vivo bem Vivo bem Que isso Bruno Bruno Fernandes Na programação Fernandes com Z É importante dizer isso Aqui na programação Da Rádio Novo Metrô Eu vou terminando Essa live por aqui Agradecendo Toda a audiência Da programação Da Rádio Novo Metrô Você que mandou mensagem Pra nós Alô Rio Pardo Alô Cris Um grande beijo Pra vocês Obrigado Por vocês estarem por aí Mas agora é a nossa hora Da gente pegar E tietar também O Bruno Agora aqui dentro Dos estúdios Da Rádio Novo Metrô Certo? Vamos deixar um pouquinho Pra nós agora aqui Manda um abraço Pro Eduardo Goulart E a Amandinha Poc Poc Ligado com a gente Ele brinca Que educação Pra cantar Continua o pessoal aqui Manda um grande abraço Pra todo mundo Eu vou indo agora Pro aplicativo Da Rádio Novo Metrô E lembrando Que a partir das 17 horas Tem Junior Belo Junto com Paulo Sarará Fazendo uma outra live Vindo pela frente Fiquem todos com Deus E amanhã Amanhã No Boteco Exportação Isso amanhã Pagode do Zico Você que quer conhecer O Bruno de perto Região Vá amanhã Pra Cidade Baixa Onde o bicho vai pegar lá E você não pode Ficar fora dessa Pode ter certeza que não Um grande beijo Pra todo mundo Que tá ligadinho Com a gente aí Pela live E agora nós estamos Ao vivo Através do Aplicativo da Rádio Novo Metrô E através do Rádios Net Mandando um grande abraço Pra todos que estão ligadinhos Que estavam acompanhando a entrevista Agora são 16 horas E 36 minutos 16 horas e 36 minutos Aqui em Porto Alegre Capital do Rio Grande do Sul 26 graus Mas depois que o Bruno cantou Deve ter ido a uns 40 Mano Uns 40 O que eu vou te contar O homem brinca de cantar Velho E trazendo aqui Músicas da programação Enquanto eu vou aqui Tirar uma foto aqui com o Bruno Aquela coisa toda Vocês me perdoem Mas eu também sou filho de Deus Também sou filho de Deus Eu vou trazer pra vocês O cantor O grupo Tipo Mas eu vou trazer pelo